Música Oi galerinha, é hora da chamadinha, a chamadinha da saudade A gente tá morrendo de saudade, vamos lá? Vamos ouvir para receber um presente bem forte Liliane João Guilherme Praia Joaquim Miguel Torquato Ana Júlia José Heitor Bernardo Ícaro Evangelista Pedro Henrique E João Lucas Tchau Ai a minha praia